Acabou a dica que eu dei no vídeo anterior, no outro vídeo, né, de Manjaro com o Mesagite. Mas, na minha opinião, pessoal, o que vale a pena hoje em dia? O Mesagite deste repositório. Eu espero que eles mantenham esse Mesagite sempre atualizado, né? Bom, aqui é esse Mesagite aqui. Você faz um clone desse projeto e aí você vai ter esses arquivos dentro de uma pasta que você pode fazer algumas customizações se quiser, mas acho que não vale nem a pena customizar nada. Você pode deixar do jeito que tá, que vai servir. Vamos dar uma olhada no pkgbuild pra gente ver o que esse arquivo faz. Bom, FrogFamily, né? Mesagite do FrogFamily. Apresentação. O que ele faz? Ele pega os arquivos de configuração. E beleza. Aqui ele mostra algumas coisas que serão instaladas. E aí você precisa instalar. Dependências, né? LibVA, LibVDepal, blá, 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 blá. Tudo de desenvolvimento, né? Todos os pacotes de desenvolvimento pra fazer a compilação de tudo necessário para um Mesagite, mesa completo. Beleza. Uma coisa que é importante aqui é eles terem sempre isso aqui atualizado. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer tudo certo, tudo junto, tá, pessoal? Pra vocês não terem dúvida. Vocês não precisam entender nada disso, tá? Só precisam certificar isso aqui, ó. O que vai ser instalado no sistema. É isso tudo aqui. Só pra... Os mais importantes, né? Driver gráfico de exibição e renderização por OpenGL. E Drivers Vulcan, o que mais? OpenCL, mas não é uma coisa tão importante assim atualmente. E uma coisa que... O Mesagite do AUR... Por que eu não tô recomendando o Mesagite do AUR? Porque o Mesagite do AUR, ele não compila a versão de 32. Pelo menos que eu saiba, não. Que eu saiba, ele não faz, não. E pra ter a compilação de 32, você tem que ter o Mesagite e o Lib32 Mesagite. Sendo que, olha só. Os camaradas nunca deixam esses dois pacotes atualizados em conjunto. Então, o Mesagite, só, entre aspas, só vale a pena se você fizer a compilação dos 64. Dos 64 bits, né? Mas para algumas aplicações no sistema, você precisa de 32 e não vai ter. Então, esse Mesagite do Frog Family, na minha opinião, é o que vale a pena. Então, já tá tudo aqui. Vamos fazer a compilação e vamos ver se dá certo. Mas aí, pra ser cauteloso, eu vou mostrar uma forma de instalar ele aqui. Que vocês vão ver que vai valer a pena. Que não é arriscado, tá? É mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu já tenho ele baixado aqui. Se eu tiver... Que isso, gente? Se eu tiver baixado ele aqui, eu já excluo. Deixa eu ver. É, já tenho ele aqui, ó. Mesagite Frog. Eu baixei como Mesagite Frog. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu excluir ele aqui. Porque eu vou usar um novo. Eu usei ele esses dias, né? Não vou usar mais. Beleza. Show de bola. Então, Mesagite. É só copiar esse endereço aqui, ó. Abre o terminal. Deixa eu dar um clear pra ficar mais bonito aí pra vocês verem. Git Clone. Já tá até aqui. Eu coloco assim, tá? Em vez de deixar mesa-git, eu dou um espaço. E aí, ele vai criar o nome da pasta como mesa-git-frog, que é o nome que eu quero colocar. Pra diferenciar de outros mesa-gits que aparecerem. Então, Git Clone. Beleza. Agora, uma coisa que vai acontecer em algum momento... Vamos entrar na pasta dele, né? É você tentar fazer a compilação desse repositório e ele exigir algum LLVM mais atualizado. Eu espero que isso não aconteça nem tão cedo. Mas, se acontecer, infelizmente, não vai dar muito certo. Mas o LVM do Art Linux e derivados sempre é atualizado pra versões mais recentes. Ou, pelo menos, perto da mais recente, né? A atual é... Pac... LLVM, deixa eu ver... Hum... Não, parece que... Parece que é 15, se não me engano. Lib32 LLVM. Tá aqui embaixo. Mas LLVM vai ser o primeiro aqui. Clang 15... Selang, né? Aqui é o LLVM 15. Então, o que é o LLVM? É o compilador. É o... É o pacote, né? Que tem os compiladores e construtor. Que vai construir e vai compilar o Mesa. E, às vezes, o Mesa exige que você tenha um LLVM mais recente. Se o seu LLVM não for um dos que ele exige, que seja mais recente, ele vai pedir pra que você instale. E aí você instala e fica tudo bonitinho, tá? Se esse LLVM que o Mesa exige não estiver no repositório do Art Linux, do Manjaro, pra você instalar... Aí, infelizmente, ou você adiciona um repositório de LLVM mais recente, né? Que existe. Ou então, você deixa pra lá. Não usa esse Mesa 3D porque tá exigindo um LLVM muito recente. Num dia que você atualizar o sistema e você verificar que o LLVM foi atualizado pra uma versão mais recente... Aí você tenta compilar o Mesa 3D de novo, tá? Pra ver se essa nova versão do LLVM é compatível e pode ser usada, tá? Então, vamos lá. Mão na massa. Então, eu já tô na pasta dele, né? Que eu fiz o git clone e entrei, né? Eu já posso instalar no sistema, se eu quiser. Com esse comando aqui, make pkg, eu posso colocar como eles colocaram lá no repositório. É traço si, um do lado do outro. Traço si, que é de sincronizar, instalar, blá blá blá, e o id instalar. Mas aí, o que que eu normalmente faço? Eu normalmente faço. Eu faço o seguinte. Em vez de eu colocar si, eu coloco nada. Eu não coloco nada. Nada. Só make pkg e aperto enter. Só. Aí, mas sabe por que que eu faço isso? O Mesa 3D atual, o Mesa Git, ele pode dar problema na compilação. Dando problema na compilação, pode ser que ele compile alguma coisa e não compile outras, né? E aí, você não tem um Mesa compilado e instalado no seu sistema. Então, assim, em vez de eu ficar compilando já diretão, eu perco tempo só compilando. E se der tudo certo, se for 100%, se a compilação der certo, né? Eu volto com o make pkg, que é o comando que faz a compilação e instalação. E aí, sim, eu coloco o traço i. Só o traço i, só. Só o i. Na verdade, mento, perdão. É e i. Traço e i. E aí, vai instalar no sistema. E vai ser mais ou menos a mesma coisa daquele repositório que a gente fez. Vai perguntar, vai dizer que alguns pacotes são conflitantes. Aí, você vai ter que desinstalar. Mas você não vai ficar sem o drive que você desinstalou. Por exemplo, VDPal, que eu falei, né? VDPal, VAAPI. O que mais? Talvez os drives de Vulkan também você precise desinstalar. Mas o drive Vulkan vai ser instalado. Ele só não vai ter um pacote que diga que ele foi instalado, entendeu? Mas se você der os comandos glxinfo e vulkaninfo, você vai ver que eles estão instalados. E aí, na hora que você for jogar um jogo ou fizer algum teste de OpenGL ou vulkan, você vai ver que tem o drive instalado lá, entendeu? Mas assim, essa compilação, ela é muito demorada, entendeu? Então, eu estou perdendo tempo falando com vocês aqui, mas eu já vou pausar o vídeo e esperar essa compilação acabar. Quando essa compilação acabar daqui a alguns minutos, minutos de bondade minha, eu volto, eu corto aqui e volto para mostrar para vocês o resultado na hora da instalação. Eu não vou instalar sem gravar, eu vou instalar gravando, tá? Para vocês verem o que acontece. Então, aguarda aí um pouquinho. Beleza. Estou voltando aqui a gravar de novo, né? Depois do término da compilação. Demorou pouco tempo. Demorou alguns minutinhos, não demorou muito não. Acho que nem 10 minutos demorou. Foi rapidinho. 64 e 32 bits. Ele fez a compilação aqui, né? E agora eu vou fazer a instalação. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar, né? Claro, em comunidades do Facebook e tudo mais e tal. E toda semana tem notícia de Linux no canal, né? E se você já estiver acostumado com o canal e tudo, você pode se tornar membro para ajudar diretamente o canal com alguma quantia que você achar melhor. Beleza? E os vídeos de dicas, eles são antecipados para todos os membros e dependendo da sua ajuda, né? No seja membro, você tem algumas regalias que você descobre. Apertando aí seja membro, você vai dar uma olhada no vídeo de apresentação. Vai dizer algumas coisas que você tem direito. É, veja lá. Dá uma olhada lá. Então, só para continuar. E provavelmente é quase a finalização do vídeo, né? A instalação do mesa. Então, a gente fez a compilação. Agora eu vou colocar EI, que o E é para continuar de onde parou e o I é para instalar. Eu acho que não precisa do E, mas aí eu coloco por precaução. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só. Ele vai pedir a minha senha. E aí ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você adiciona um repositório e instala o mesa git e tal. O mesa tkg, que é o nome que eles usam lá, git e o mesa conflitam, né? Então, você precisa remover o mesa, remover o OpenCL mesa, olha isso. No final, você dá um print, né? Se você se desfazer desse mesa git aqui, dá um print para você poder reinstalar esses pacotes, tá? Quando você desinstalar o mesa git. Se um dia você for desinstalar o mesa git. Ah, e ele também desinstala os drives Vulkan, tá? Tanto o Intel quanto o AMD. De 64 e de 32 bits. O mesa de 64 e de 32 bits. E os drives. Vdpal, tudo mais, ó. Vdpal e VAPI. Eu vou dar um print aqui só para eu guardar. Já vou ter a noção de quais eu tenho que reinstalar no futuro, se eu precisar. Beleza. Aí, ele vai fazer a instalação. Vai remover e vai instalar o mesa. Por que conflita? Porque esse mesa git, ele tem esses drives. Entendeu? Ele vai instalar esses drives. Então, não são necessários se você está instalando mesa git. Este mesa git. Do Frog Family. Beleza? Está demorando um pouquinho para instalar. Quer dizer, está demorando um pouquinho para remover. Está removendo. Opa, está indo. Beleza. Instalou. Vamos confirmar com glxinfo. OpenGL. Opa, já está aqui, ó. Já está aqui. Ah, e detalhe. O mesa do Frog Family. Esse mesa tdk git aí. Ele pega a última versão do mesa git. Lá do repositório oficial. É, openGL. Vamos ver o Vulkan. Deixa eu ver se tem um Mangurud aqui. Mangurud. É, Mangurud. Bom, então tem Vulkan, tem openGL, né? GLX. Gears. Gears. Olha o openGL aí, gente. Então tem, openGL e Vulkan você pode usar aí para games, para testes gráficos, para fazer algum tipo de programação, né? Essas coisas todas. E é isso. Bom, então a dica é essa, pessoal. E para desinstalar, né? Mesma coisa. Você pega aqueles pacotes que foram desinstalados e instala os outros sem o traço git. Ou traço tkg git. Tkg git. Instala mesa. Live32 mesa. E por aí vai. Tá? E os drives Vulkan e o openGL mesa. Lembra de todos eles para instalar se você quiser se desfazer desse mesa git, tá bom? Então é meio complicadinho, mas saiu, né? É complicadinho, mas deu tudo certo aqui no nosso sistema, né? E qualquer erro que dê aí, vocês podem mandar aí nos comentários. Manda lá no nosso grupo do Telegram. Faça parte do nosso grupo do Telegram também. E eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E vocês vão ficar muito chateados comigo. Fiquem na paz. Eu tô indo nessa. Um grande abraço. Até mais. Tchau.